Olá pessoal, tudo bem com vocês? E bem-vindo de volta à Receita de Mãe Porque hoje eu trouxe uma receitinha super rápido, prático e deliciosa É um pudim de Maria Mole com coco Isso mesmo, vale super a pena vocês estarem conferindo Então, vamos começar nossa receitinha Bom pessoal, aqui na vasilha eu tenho uma caixinha de Maria Mole sabor de coco Vou misturar com a xírica de chá de água quente Lembrando que minha xírica é de 240 ml Então vamos mexer bem até dissolver Tá vendo? Rapidamente dissolveu Agora vamos dar continuidade à nossa receita E agora no liquidificador nós vamos bater uma lata de leite condensado Uma caixinha de creme de leite Uma xírica de chá de 240 ml de leite Uma xírica de chá de leite E vamos bater por dois minutinhos Deixei bater por dois minutos Agora a gente vai colocar a nossa Maria Mole né Dissolvida Vamos bater por mais um minutinho Deixei bater bem Deixei bater bem, agora vamos transferir para a forma E aqui eu tenho essa forma untada com óleo Bem pouquinho óleo, tá bom? E ela é de 20 cm Então vamos colocar a mistura do nosso pudim Agora nós vamos levar na geladeira Por seis horas Porque tem que ficar bem firme E depois voltamos para mostrar o resultado final Vamos lá Bom pessoal, eu deixei nosso pudim por seis horas na geladeira Agora vamos desenformar Agora vamos covilhar com coco por cima E o coco ralado é a gosto E receitinha pronta pessoal Esse pudim maravilhoso De Maria Mole com coco Faça aí na casa de vocês Que eu tenho certeza que todos vão gostar Super beijos Fiquem com Deus E até a próxima receitinha Tchau E fique aí com o resultado final Da nossa receitinha E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti